Batão Flores, valorizando a missa cultura Parzeiro do Ijalma Deixe os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o mel E me acalma o meu desejo E me leva até o céu Surreal, é bom demais Vem aqui toda vez Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Sucessão! Sucessão! Patrocinador oficial Sucessão! 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 Alucinador oficial da Lamba da Flores Ruim de terminar e falar mal do outro Se quiser voltar, tem que aguentar o chocamento do povo Poderá ter terminado de boa Se saiu falando, eu era a pior pessoa do mundo Agora com o ficar, você vai falar que a gente... Isso é brincante aí! Fala em seu Uber, depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo e amanhece pelada Isso é brincante aí! Fala com as suas amigas em seu Uber, depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo e amanhece pelada Fala que se já voltou ou quem se não voltava Fala com as suas amigas em seu Uber, depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo e amanhece pelada Fala com as suas amigas em seu Uber, depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo e amanhece pelada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Não é a sua ex que tá falando Se tem uma pergunta, tem uma resposta A boca não vai encostar nesse corpo Seu corpo não vai dormir nessa cama Porque essa cama vira o palco de outra transa Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, o amor da sua vida agora é meu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu Se não entendeu, foi em cima de mim que ela te esqueceu E mais sucesso Lamba tão forte É essa É mais uma que machuca Vai lá pra ela, papai Outra diva Pra que me torturar Me estico a minha vaidade Se eu sou o filho que ele é Se eu sou o filho que ele é Pode ir pra si essa verdade Se tem razão, tô com saudade Mas se ele é um cara legal Vou me sentir um covarde Seria tu pra maldade É o seu novo amigo Seu namorado Você acha justo Chama nós dois de amor Ele é seu amigo Seu namorado Você acha justo Eu acho um pecador Sucesso! Bota a pegação Chega o raio Máxima distribuidora Bairro Dom Aquino Patrocinadora oficial da Lambadão Vlogs Se tem razão Se tem razão, tô com saudade Mas se tem razão, tô com saudade Mas ele é um cara legal Seu namorado Se tem razão, tô com saudade Eu acho um pecador Eu acho um pecador Eu também, viu? Chama nós dois de amor Não tem jeito, pai Não tem jeito, pai Aí é bom Alô, bateu os gatinhos Se tem razão, tô com saudade Ele é um cara legal Ele é seu amigo Seu namorado Você acha justo Eu acho um pecador Eu acho um pecador Pecador Não tem jeito, não tem jeito, por favor Não tem jeito, por favor Para o celular Vem Se tu for beber Não te... E sabe, canta aí Vem Tu sabe que saudade Não combina com bebida Se tu for beber Não te exita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Eu sei, isso as amigas estão me chamando pra coxinha E você tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai borrar do primeiro gole que você tomar Quando o Zé de Si começar a tocar Tu vai pegar o celular Quero ver, vamos pegar o celular, vai Se tu vou beber ao dia Isso é bem, canta aí! Vai! Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Barbearia Elvis, bairro Itamaraty Patrocinadora, ouça, calma, madame vlog Não combina com bebida É, rapaz Será, bolso? Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Eu, parceiro Carlinhos Fez o lado do Carlinhos Dá um bozô, dá um bozôminho Vô, três irmãs João Fernando Brassoz E mais sucesso! Lambatão Plot Valorizando a nossa cultura Daniela, fecharia a canoça Bozôminho Que tal a gente parar de brigar? Para de insegurança E ficar mexendo no meu celular E tal Para de se incomodar Quando eu olho pro lado Tá de cara a pé Discutindo Quando eu entro no carro Para de ciúme Não tem nada a ver Eu amo só você Não dá pra esconder Tá na cara Todo mundo vê O meu coração É seu de mais ninguém Você me faz tão bem Tão bem Eu não te largo Não te toque Eu não te presto Você entrou na minha vida Pra dar certo O que eu quero O melhor pra gente Ficar comigo Tipo assim Pra sempre Eu não te largo Não te toque Eu não te presto Você entrou na minha vida Pra dar certo O que eu quero O melhor pra gente Ficar comigo Tipo assim Pra sempre Pra sempre Que tá paciente para de brigar Para de insegurança e ficar mexendo no meu celular E tal, para de se incomodar quando eu olho pro lado Tá de cara a pé, escondido quando eu entro no carro Para de ciúme, não tem nada a ver Eu amo só você, não dá pra esconder Na cara todo mundo vê O meu coração é seu de maizinho Você me faz tão bem Eu não te largo, não te toque, eu não te presto Você entrou na minha vida pra dar certo O que eu quero, o melhor pra gente Fica comigo, tipo assim pra sempre Eu não te largo, não te toque, eu não te presto Você entrou na minha vida pra dar certo O que eu quero, o melhor pra gente Fica comigo, tipo assim Pra sempre Pra dar certo Pra dar certo E aí E aí E aí E aí O que eu quero, o melhor pra gente